A Secretaria Nacional do Consumidor recomendou às empresas aéreas a prorrogação imediata do prazo de expiração dos pontos acumulados em programas de fidelidade. A medida foi tomada por causa do aumento das reclamações geradas pelo fechamento dos aeroportos e cancelamento dos voos devido à pandemia. A Secretaria recomenda ainda o estorno dos pontos sem penalização das passagens adquiridas e canceladas com milhas a expirar.